O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... Portugal foi pioneiro na expansão marítima por várias razões. Uma de ordem interna foi o fato de que, muito cedo, Portugal se transformou numa monarquia centralizada. E a coroa portuguesa teve recursos suficientes para empreender uma grande aventura em busca de novas terras. Mas isso é apenas uma história. Existem outras razões. Portugal aprendeu com os genoveses da Itália as técnicas de navegação, andando pelo mar Mediterrâneo. A outra coisa é a posição de Portugal, que fica ali no Atlântico, numa espécie de ponta, vamos dizer assim, não em linguagem de geógrafo, mas em linguagem comum. É uma ponta da Europa. E isso facilitava que os portugueses se lançassem pelo Atlântico afora em busca de novas terras. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da tapa urbana. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificar um novo reino que tanto sublima. O que é que os portugueses, afinal de contas, foram buscar saindo da sua terra? Certamente eles foram buscar, em primeiro lugar, benefícios materiais. Eram duas coisas as grandes atrações do tempo. Eram o ouro e as especiarias. As especiarias eram produtos como a pimenta, a noz moscada, cravo, canela, que serviam principalmente pra disfarçar o mau gosto dos alimentos. Por que esse mau gosto? Porque nessa época não havia refrigeração, então era muito comum que os alimentos se estragassem. Ao mesmo tempo havia um espírito de aventura. A aventura não explica tudo, mas a aventura tem um peso. O desejo de conhecer novos mundos, novas terras. Havia toda uma fantasia do que era o novo mundo. Isso era uma coisa que povoava o imaginário dos europeus desde a Idade Média. As lendas dos animais, das sereias que habitavam as novas terras. As expedições portuguesas pelo mar eram expedições muito avançadas tecnicamente para as condições da época. Os portugueses inventaram um navio leve, extremamente eficiente, que era a caravela. Foi com a caravela, numa grande expedição, que o famoso Pedro Álvares Cabral acabou avistando a terra brasílica nas costas da Bahia. E assim seguimos nosso caminho por esse mar, sempre para adiante. Até terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra. Ervas compridas, a que chamam de botelho. E a quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves. E a tarde, ouvemos vista de terra. Um grande monte, muito alto e redondo, com outras serras mais baixas a sul dele, e de terra a chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto, o capitão pôs o nome, o Monte Pascual. E a terra, a terra de Vera Cruz. Então, essa chegada, podemos estar certos que foi uma coisa impressionante. Era um mundo fantástico que se abria aos olhos dos portugueses. E tem um reverso ainda mais complicado dessa história. É saber como é que os indígenas, que afinal de contas eram os habitantes, os donos da terra, viram aquelas figuras que vivam de longe vestidas de uma maneira estranhíssima. Para que toda aquela roupa no clima tropical? Naturalmente, o clero estava interessado imediatamente na catequese, em levantar a cruz. Outros devem ter ficado maravilhados com a figura das índias. Os quadros que são feitos da chegada, que foram feitos muito no século XIX, refletem uma maneira de ver essa descoberta que pode estar muito longe do real. Porque é a maneira de um pintor do século XIX. Hoje em dia, a gente evita falar na palavra descobrimento do Brasil. Há quem até, para encontrar uma saída, use uma palavra meio esquisita, o achamento do Brasil. Mas o Brasil não foi nem descoberto nem achado. Se nós tomarmos essa expressão para dizer, bom, isso era uma terra inteiramente vazia a que os portugueses chegaram. Na realidade, essa era uma terra ocupada, e era ocupada pelos índios. A história do relacionamento entre índios e portugueses é uma história trágica. Os índios foram expulsos das terras que ocupavam, foram escravizados nos primeiros tempos da colônia, e milhares deles morreram vítimas de doenças trazidas pelos portugueses. Os índios foram expulsos das terras que ocorreram vítimas de doenças e portugueses. Os índios foram expulsos das terras que ocorreram vítimas de doenças. Os índios foram expulsos das terras que ocorreram vítimas de doenças. E muito interessados no comércio com a Índia. E eles pensaram no Brasil como uma espécie de ponto de parada na rota para as Índias. A primeira forma de governo do Brasil colônia foi o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias, em geral, fracassaram, com exceção de São Vicente e Pernambuco. Diante do fracasso, então, Portugal estabeleceu um sistema centralizado de governo, que foi o governo geral. Quando os portugueses chegaram à conclusão de que era preciso dar um ganho econômico ao Brasil, eles se concentraram principalmente na produção de açúcar, plantando a cana de açúcar. Eles tinham uma grande vantagem na plantação da cana de açúcar, no refinamento do açúcar, porque eles já tinham uma experiência na costa da África. Eles haviam colonizado as ilhas da costa da África e conheciam muito bem o negócio do açúcar. Só que, para tocar uma grande fazenda de cana, eles necessitavam de braços. E não havia, na realidade, atração por parte do povo português para atender às necessidades de um trabalho dessa natureza, que seria, inevitavelmente, um trabalho quase escravo. Então, era preciso, de alguma maneira, encontrar uma saída para o problema da mão de obra. E foi aí que os portugueses começaram a utilizar os índios e depois a explorar o tráfico africano. Os escravos vieram em condições muito penosas para o Brasil. Morria muita gente na travessia da costa da África para o Brasil. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite. Legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas. Magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras, moças, espantadas. No turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa. Vãs. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Chegando aqui, eles, em geral, ficavam muito perdidos do ponto de vista da sua organização, nos primeiros tempos. Porque eles vinham de várias regiões da África. Eles, muitas vezes, não se conheciam. E isso era incentivado pelos senhores que não queriam que os escravos tivessem algum grau de organização. A resistência dos negros à escravidão teve, no Brasil, muitas dificuldades para se realizar. A extensão do país, a diversidade dos grupos, mas ela acabou existindo. Só que nunca houve nada no Brasil, não só no Brasil, como em outras colônias, que fosse semelhante a uma grande insurreição, como aconteceu no Haiti em fins do século XVIII. Mas as resistências existiram, e a forma mais conhecida da resistência é a forma do quilombo. É uma organização de negros fugidos, mas se sabe hoje que não só de negros fugidos, havia gente que se juntava aos negros e tinha uma forma de vida própria. A gente deve lembrar uma coisa, que o escravo era importante não apenas como mão de obra para as fazendas, que o negócio comercial de traficar com escravos era extremamente importante. E em certos períodos da história brasileira, muitas riquezas foram geradas simplesmente no comércio de escravos, e não na produção baseada no trabalho escravo. A presença mais importante no Brasil colonial, além dos portugueses, naturalmente, foi a presença dos holandeses. Os holandeses, em primeiro lugar, vieram para a Bahia ocupar o Salvador, foram obrigados a se retirar e fizeram uma segunda invasão, permanecendo aí já há muito mais tempo em Pernambuco. O que é que os holandeses vieram buscar no Brasil? Vieram realmente tentar uma colonização, ganhar postos no Brasil, e, ao mesmo tempo, vieram fazer uma coisa muito importante, que tem a ver com a costa da África. Vieram controlar ou tentar controlar o comércio de escravos, tanto assim que, ao mesmo tempo em que eles ocuparam o posto no Nordeste, ocuparam Pernambuco, eles avançaram sobre a costa ocidental da África. Os holandeses foram guerreados, naturalmente, por Portugal, mas também pelos colonos que aqui estavam, pelos índios, pelos negros e até quem diga com algum exagero que o sentimento de brasilidade começou na luta contra os holandeses no Brasil. Eles acabaram sendo militarmente derrotados, foram expulsos e se retiraram. O Brasil do século 17 ainda é um Brasil pouco explorado. E era um Brasil atrasado, um Brasil mais indígena. O caso de São Paulo, por exemplo. O que era São Paulo? São Paulo era uma terra de gente rústica, os famosos bandeirantes, que viviam de avançar pelo sertão, apresar os índios, conquistar território para a coroa portuguesa. Os bandeirantes desempenharam um papel muito importante nesses avanços no interior do Brasil. Do ponto de vista da formação desse povo brasileiro, entrou uma grande miscigenação, quer dizer, falando menos difícil, um grande cruzamento de raças. Branco, índio, negro. Em meados do século 18, mais ou menos, finalmente os portugueses quebraram uma frustração muito grande que eles tinham com os espanhóis. Porque os espanhóis, nas conquistas deles na América, desde o México até o vice-reinado do Peru, tinham encontrado quantidades enormes de ouro e prata. E os portugueses andavam em busca dos metais preciosos e realmente não encontravam. Até que por obra da ação dos bandeirantes, essas entradas pelo interior, as minas de ouro foram descobertas. Na região que por causa disso veio a se chamar de Minas Gerais. Do ponto de vista da sociedade, nós temos a primeira experiência de grande imigração branca para o Brasil. Quer dizer, os portugueses não se interessaram pelo açúcar, muito menos por entrar pelo sertão adentro. Mas quando se soube que havia ouro no Brasil, metais preciosos no Brasil, diamantes no Brasil, houve uma imensa corrida em busca do ouro para o Brasil de imigrantes vindos de Portugal. Deixai que eu coze essas luzes, ai lê lê, teu amor não me mantês, não me mantês. Nos últimos anos do século XVIII, começaram a surgir uma série de movimentos contra a dominação portuguesa. Dizer que era um movimento de independência talvez seja um pouco exagerado. Desses movimentos, apesar de haver outros muito mais populares do que a Inconfidência mineira, a Inconfidência foi a mais importante, foi a que teve a maior repercussão. Basta ver a atitude que a coroa teve. A coroa montou um grande processo, condenou várias pessoas à morte. E no fim, acabou fazendo uma encenação espetacular com o enforcamento de tiradetes. No final do século XVIII, nos últimos anos do século XVIII, o Brasil já tinha mudado bastante. A gente já pode dizer que os portugueses não se arrastavam pela costa como caranguejo. Já tinham avançado para colonizar o país. Não era ainda o Brasil de hoje, mas era alguma coisa que, na sua fisionomia de território, se aproximava do Brasil de hoje. O sistema colonial, que sempre teve furos no caso de um país pequeno como Portugal, aí ele começou a fazer água no começo do século XIX. Ele começou realmente a afundar. Esse sistema começou a ser quebrado na medida em que a Inglaterra foi cada vez mais se tornando uma potência dominante no mundo. Os ingleses começaram a se desinteressar do tráfico de escravos. Não é porque eles tinham razões humanitárias, de repente, para acabar com o tráfico de escravos, mas porque a mão de obra livre começou a se tornar mais interessante. Livre, entre aspas, porque as pessoas eram bastante exploradas, mas, de qualquer forma, já não tinham mais a condição de escravos. Então, nesse sentido, o sistema colonial, que trazia embutido com ele o controle, o monopólio de um comércio de escravos, também começou a fazer água, começou a quebrar. E começaram a entrar as ideias de liberdade de comércio, de liberdade de expressão, de abertura de todos os portos, de todos os polos do mundo. Tudo isso veio junto, veio junto com o movimento de, pelo menos, autonomia das antigas colônias. Portugal estava acossado pelos franceses, por Napoleão, sob ameaça de invasão do território. Então, Dom João vem para o Brasil, com a corte portuguesa, no começo do século XIX. Essa vinda da família real mudou muito o quadro do Brasil. Há quem diga de uma forma muito sucinta, muito resumida, eu acho que uma frase muito feliz, que a metrópole virou colônia e a colônia virou metrópole. Houve uma transformação no plano da arquitetura, da habitação, no plano dos costumes. Enfim, uma série de coisas na vinda de pintores que vieram embelezar a corte. No plano das relações internacionais, um dos fatos mais importantes da vinda de Dom João VI é o reconhecimento, com todas as letras, da liberalização do comércio internacional. Quer dizer, o Brasil tinha os seus portos abertos às nações amigas e a gente deve pôr isso entre aspas, porque as nações amigas, nesse caso, era uma expressão que significava basicamente a Inglaterra. Quer dizer, a partir daí a Inglaterra pôde ter um acesso direto aos portos brasileiros, ao comércio com o Brasil, coisa que já existia, mas de uma forma indireta. Dom João VI foi uma figura muito ridicularizada na história brasileira, até recentemente em novelas, etc. Como um rei que comia não sei quantos frangos, que era meio tonto, etc. Ele tinha essas características, mas ele não era nem tão tonto assim, nem tão bobo assim, porque realmente ele conseguiu realizar essa passagem de Portugal para o Brasil e ter uma presença efetiva aqui no país, no que viria a ser um país independente. Inclusive, ele resistiu muito a voltar para Portugal, acabou voltando em determinadas circunstâncias e deixando como regente o seu filho, como todo mundo sabe, que foi o nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV, lá em Portugal. Esse fato da presença de Dom Pedro e também as pressões das elites do Rio de Janeiro, sobretudo, acabaram levando a uma situação de progressivo atrito com as cortes portuguesas, a situação que acabou resultando, concluindo com o famoso ato que é muito discutido, muito comentado, foi objeto de quadros históricos, que foi a independência do Brasil, aqui em São Paulo, na colina do Ipiranga. No processo da independência brasileira, que afinal de contas acabou se realizando em 1822, existem duas linhas. Uma linha é uma linha mais revolucionária, mais de transformação. Existe uma outra linha, que é a linha bastante conservadora, que é a linha daqueles que querem fazer uma transição transada, quer dizer, uma transição sem muitos abalos. Essa linha é a linha das elites fluminenses. A transição foi feita por esses grupos e foi marcadamente uma transição conservadora, inclusive na forma de governo. Nós temos que lembrar que o Brasil se constituiu numa monarquia entre repúblicas. Todos os outros países da América Latina se tornaram repúblicas, mas no Brasil houve uma continuidade monárquica. No próximo programa, o Império Brasileiro torna-se definitivo. O longo reinado de D. Pedro II, o sucesso do café, o começo da indústria e, ainda assim, a demora em pôr fim à escravidão. Música 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 Música